Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vamos dar continuidade a nossa série, tá comigo o Noname e o Matheus novamente, querem dar um salve aí? Não. A gente vai avançar aqui então pra tentar chegar na próxima fogueira, baixar aqui a ponte, quando chegar lá na frente eu vou summonar eles novamente, até porque quando a gente mata um boss eles vão embora do mundo, imundo. É, do mundo imundo do farão. Caraca, ela tá monstrona mesmo, hein, véi. Seria mais monstrona se ela estiver segurando tabaque. Cara, tá tipo ogro, véi. Ela tá desproporcional, tá ligado? Eu acho que ela tinha que estar segurando um tabaque. Tá cap, moço, tá cap. Bom, galera, ali que tá a fogueirinha ali, eu já acendi ela. Então vamos chamar aqui os Manolos. Sinal desapareceu, como assim, moço? Já vi aqui, aqui uns itens importantes. O que é importante aqui? Tava dando uma olhada. Olha como eu chego, xerão. Chega a laranja. Chego a laranja, agora é só laranja, olha só. Que isso. Tô morrendo aí. Então vamos lá pegar esse pacto, deixa eu só falar com a... Ela é a filha do Ferreira, eu sabia. Eu vim aqui. Se não me engano é filha, é algum parede do Ferreira. Algum imundo Ferreira. Já tá repetindo já as conversas, já. Aqui tu vai precisar usar bastante toração de carinho, tá? Porque aqui é cheio de veneno. Essa névoa aí. O que que é importante aqui? É importante aquele item... Em direção pra onde eu tô olhando. E é importante o item que tá dentro daquela caverna. Então a gente só vai pegar isso e podemos ir embora. Depois em off a gente pode pegar o... Catar o resto. Peguei aí usando o milagre. É, aqui é a esquerda aqui atrás. Aqui em volta. É esse aqui eu acho. Ou o que tá lá no fundão. Vê o que é. Alguma... Tá, então é aí. Pedaço de titanita. É isso daí. Alma enfraquecida. Então podemos ir na caverna. Calma aí que eu vou me curar aqui, ó. Estão morrendo aí. Nossa, o machucou bem na hora. Mas é que é na caverna que eu tô aqui, amor. Aqui tem um ramo perfumado. Pra despetrificar os amiguinhos. E aqui tá o gordinho aquele de novo. Ah, tá. Tem um baú aqui também. É, ele dá uma pedra bruta. E ali tem um... Ali embaixo tem um baú que eu não me lembro o que que ele dá. Que o tubi sumonou quando eu tava vendo o que que ele dava. Na onde? É, ele tá aqui embaixo, aqui no veneno. Tem um buraco ali embaixo. Caramba, demorou um ano pra abrir, velho. Deu semente de alguma coisa aqui. Sendo aqui pertinho. Sendo perto de mim. Pai, eu vou passar aqui. Aqui tem uma tocha imunda. Pegar, né? Vai, quina. Eu acho que é sempre importante. Vai ter um lugar que a tocha é importante pra caramba. É tudo escuro. A gente vai subindo a segunda escada à direita. Pode ser só o chorão aqui, gente. O macho levou uma magia na cara. Olha a quantidade de vidro que mais tá. Esse bicho tem uma magia forte pra caramba. Continua ali, tem uma alavanca pra abrir a passagem. Eu tava arrumando aqui os itens. Aham. Eu abri a passagem e baixei aí. Então vai ter que descer pra matar eles aí, né? Pode descer e passar correndo. Vai ter que descer e passar correndo ali. Cuidado da magia dele, vai alantar. Ah, aqui tem uma fogueira. Acendê-la. E tem um ramo que ele tá aqui em cima aqui, ó. Uns corpinhos. Por onde sobe? Esse ramo a gente vai ter que ir por aqui, ó. Aqui. Saiu, não tem mais volta, hein. Aqui tá cheio desses gordão. Fica esperto, hein. Se quiser passar correndo. Outro que quiser mata todos. Nossa, o Martinho tá quase morrendo de novo, mano. Nossa, eu fui encurralado ali, ó. Olha lá. Nossa, ele deu uma teletransportada feroz aqui. Ah, é? Só daqui em cima é o que o Martinho chegou. Já tô com cura de preparar pra usar aqui. O Martinho vai morrer. Foi. Chega, chega o Martinho. Aí. Cada uma dessas portas aí tem um item. Não sei se você quer pegar. Tô quebrando as portas. Tempero simplório. Não, esse aqui tá vazio. Aí foi dando pra tu ver. Ah, tem um que fica vazio mesmo, mas aí foi dando pra tu ver. Joia da vida. Fragmento grande, titanita. Aqui que eu tô, não tem nada. Grande alma, joia da vida adiante. Fragmento, titanita. A passagem aqui eu já tô com. Impero cético. Aqui tem um ramo. Lá atrás tem um setinho, só que minha espada não deu, não conseguiu matar ele. Já tem dois ramos desse aqui. É. Dois, é? Tem três. Um tu pegou lá no boss. Ah, tá. Tem um item ali embaixo, ali. Sabe o que que é? Um é... O que tá aqui no fundão é um milagre. Nossa! É um milagre, não. É uma magia. Agora tu vai conhecer ele. Não, olha. Onde que é a saída aqui, velho? A esquerda. Tem vários itens aqui embaixo, na verdade. Nem todos... Tem um bom. Isso daí, ó. Eu vou explorar essas caverninhas aí, é chato pra caramba. Então é melhor fazer em off. Porque eu sigo te venenando o tempo todo, tem que ficar usando milagres o tempo todo. Aquele mob ali que você matou, deu um fragmento de tanita, velho. É, eles deram o fragmento de tanita. Pega o backstab aí, menino. Aê. Achou o pacto do sol. Com quem que eu tenho que falar, moço? Ah, tá. Não é possível entrar com o fantasma presente, moço. Tô indo embora, então, moço. Peraí, deixa eu te dar a medalha. Como é que tu vai me dar a medalha? Ah, tá. Não dá. Toma todo o bosta pra tu me dar a medalha. Glória ao sol. E agora, pra te sumonar? Hã? E agora, pra te sumonar? Vai querer me sumonar? Bom, galera, a gente já pegou aqui, então, o pacto do sol. Pra pegar um milagre show de bola, que o Noname falou. E agora a gente vai avançar aí. Vamos que vamos, Noname. Ó, mate, posição de estrelinha. Isso aqui simboliza uma estrelinha, moço. Parece uma estrelinha. Então, a gente tá no pacto certo, moço. É, tá vendo o solzinho lá da tua vida, não? Tô, agora eu tô. O pacto dos solzinhos. Aí, que estrelinha mãe. Caramba. Eu achei que esses negócios aí pegavam fogo. Não, é, vendendo mesmo. Os bichos estão aqui parados, porque tu não tá aqui deles, não nos vê. Eles só nos vê quando o líder vem. Então termina de matar aí, depois você me avisa. Tá morto, já, pode subir. Pra que eu macho as loucuras, agora? O que disso? Errei! Ali dentro tem um baú trap, que só tem uma tocha, então não vale a pena. Aí é o boss. Fragmente de Tânita, onde que é o baú trap? Aqui. Aqui é cheio dos cogumelinhos de veneno, hein? Ah, tá. Não, não vou pegar não, pô. Ah, tá. O gordão não induziu, então vamos. O mate foi lá provocar o gordão. Vai destreito, eu vou. Ele matou. Ali. Ele matou, miserável. Vamos pro boss, vamos pro boss. Ah, é o... É o... Como é que dizem os nomes? Eita, porra! É uma gosminha, é uma gosminha, é o... É o leôncio. Olha lá, tá atirando o jarrinho, cai os corpinhos. Daí ele vai ficar com medo dos corpinhos, enquanto isso a gente dá uma espanta a ele. Esse é o boss mais easy. Só foi a ideia de atirar nos corpos. Nos vagos, que estão lá em cima. O imundo me atropelou. Tá me comendo, moço! Tá me comendo! Eu fiquei pelado! Eu não tenho arma! Mata, mata, mata! Você foi falar dele, mano? Eu falei que ele é fácil, ele me comeu. Eu não tenho arma, não tenho nada. Eu tô pelado. Ele já comeu todos os corpinhos e ele foi me comendo, daí eu imundo. Eu destruí o último jarro lá. Eu destruí o último jarro. Ele me atropelar. Ele tirou todas as minhas armas. Aí me deixa nu. Aí será que você perde ou tipo, você tem que equipar de novo? Não, tem que equipar de novo. Acabei de vir aqui. Caramba, eu fiquei nu do nada. Eu nunca tinha sido mastigado por ele. Saiu uma dica aí, ó. Fica a dica. Né? Ele queria ser um pouco nu. Caramba, eu fiquei nu sem nada. Caramba, se eu tirar a roupa do meu personagem, acho que ele fica muito escuto, velho. Que não foi você que foi mastigado, então. Tem alguma fogueira aqui perto? Tem, seguindo a porta dele aí. Tem um NPC também, né? É. Deixa eu falar com ele aqui. Nonei me perdeu a virgindade pro vizinho. Pro vizinho. Aí ela ia te dar um anel de proteção de aço mais um, se tu tivesse matado aquele boss lá do espadão que tu quer. Me deu uma F de humana aqui. Já esgotou, já fala com ela. É, tu pegou tanta fala com ela à toa, porque tu não tá sumonando ela pra ajudar. Então, não vai completar a quest dela. Bom, galera, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar, dar aquela força aí, né? Naquela jornada CK rumo a 100K. Vamos com força total aí. Quer dizer alguma coisa, Noneime? Vem com a monstra. Matheus? Vem com a monstra. É isso aí. Valeu. E vem com a monstra.